Grandes instituições, empresas e políticos apostam numa regressão cultural. Uma cultura sólida é denominada de opressiva e elitista. Fomenta-se o desenvolvimento de padrões de gosto, de modo a criar grandes mercados, para dar aso a grandes negócios, grandes audiências ou a votos no caso dos políticos. Neste processo estão envolvidas instituições culturais, mesmo as mais importantes, tanto em Portugal como no resto do mundo. A forma como são montados os mecanismos do nosso gosto é o que abordaremos neste e nos próximos vídeos. A aposta na regressão cultural, que é parte dos mecanismos de controle do gosto, foi o tema do primeiro vídeo, já publicado neste canal. Estes vídeos integram a série de Gostamos de quê? Do que nos fazem gostar. O meu nome é Nuno Cunha, sou artista plástico e quero contribuir para o entendimento da contemporaneidade e da arte. Subscreva o meu canal e selecione o sino para receber o alerta de novos vídeos. Pode saber mais sobre a minha obra no site www.nunocunha.net No vídeo anterior conhecemos as reflexões de Adorno e Orkheimer e os mecanismos de fomento de uma regressão a padrões culturais fáceis e de baixo nível. Denominaram-se de indústrias culturais. Com os meios de que dispunham na época, procuraram nivelar o gosto por baixo com o desenvolvimento do kits e com obras que se multiplicaram sem conteúdo de qualidade nem valia. Hoje, para branquear, passaram a designar-se de indústrias criativas e integram novos meios tecnológicos como a informática, a internet, a moda, as redes sociais e outras. São ainda fomentadas algumas diferenciações padronizadas como forma de reconhecimento social através do recurso a elementos cígnicos que definem grupos e permitem às pessoas identificarem-se pelo seu uso. É também uma padronização, embora com uma aparente diversificação. Em todo este processo, o cidadão comum perde a sua condição de sujeito autónomo e torna-se passivo, um objeto, alvo de um tipo de atenções e preocupações que transmutam a sua condição pelo desenvolvimento e evolução de uma cultura controlada e de uma visão acrítica sobre os produtos que são apresentados como arte. Para a reforça e eficácia deste sistema, promoveu-se o vício do novo e são lançados no mercado cada vez mais produtos que mais rapidamente passam de moda. Em sua substituição, são propostos outros, também apresentados como novidades. São apenas reconfigurações de um gosto básico, neutralizando tudo o que possa ter a ver com experiência, reflexão ou pensamento. A cultura perdeu a sua condição de valorização da pessoa. Transformou-se numa simples distração, uma forma de passar o tempo, apregoada como especial e superior. Neste processo, o turismo passou a desempenhar um papel incontornável, vendendo a ideia de aquisição de novos conhecimentos, novos horizontes, novas experiências, sempre dentro do aproveitamento do vício do novo e do diferente, entretanto instalado. São-nos proporcionados produtos que consumimos sem pensar, o que é conseguido por um hibridismo transestético, com objetivos unicamente mercantis, alargado a todas as áreas onde se integra beleza e prazer. Mistura-nos anúncios com arte, arte com moda, design e arte, tudo se confunde com arte e procura-se impor a ideia de que tudo é arte. É um show permanente de baixo nível, para atingir e dominar as preferências das massas, criar grandes audiências e proporcionar enormes bolsas onde especular. Estamos integrados num alinhamento controlado das opções estéticas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.